É óbvio que não deixa de ser importante, ainda que estejamos na civilização aí no dia a dia, mas esse conhecimento que agrega esse fato de sobrevivência é muito interessante porque não sabemos ao certo quando de fato iremos precisar, tá bom? Então ele é um cara humilde, tranquilo, tá sempre compartilhando aí essas ideias. Vocês poderam observar aí, galera, no lado esquerdo aí, o policial rodoviário estadual tentando flagrar a minha velocidade. É por isso que é interessante estar sempre mantendo a velocidade apropriada no local. Estou a 80 km por hora. Se eu estivesse em alta, eu estaria agora tomando a multinha e pagando, tá? Então é isso aí. E vamos agora ao mais importante assunto, tá bom? Bom, eu postei um vídeo anteriormente aí na rodovia Federal BR-324, onde mostra alguns veículos carregando vários equipamentos grandes, cargas imensas, desse lance de energia eólica. E teve um comentário muito importante aí, não lembro agora, mas um abençoado comentou aí dizendo que em trechos de retão dá muito sono. Realmente, eu estou aqui para aplaudir essa tese, tá? Que me enfatiza a chegar a essa conclusão. Realmente, dirigir em trechos muito retos dá muito sono. Porque você vive um pouco da sua zona de conforto. Achando que o fato de estar reto demais, você está vivendo a segurança. E quando você tem um excesso de confiança, você pode estar se enganando com si mesmo. Entendeu? Existem vários fenômenos que podem acontecer e acabar ceifando a sua vida. Portanto, se estiver no trecho reto, tá bom? Ande sempre atento. Porque realmente, o fato de não ter tanto deslocamento à esquerda e direita, ao menos que seja para mudar de faixa, você pode sentir um sono. E esse sono pode acabar prejudicando tudo. Temos aqui o abençoado que jogou aqui bem próximo de mim, tá? Na expectativa de passar e escolher a sua faixa, mas é isso aí. Por isso que é interessante sempre estar na velocidade condizente com o local. Eu, particularmente, gosto muito de andar em trecho de curva, tá? Muito embora as pessoas acreditem que seja hiperperigoso, é perigoso sim. Mas o lance da curva é você se antecipar aos fatos, tá? Entendendo que para entrar na curva, você já tem que estar em uma velocidade propriamente segura. para que você possa fazer o exterço da curva com segurança. Então, é muito importante isso, tá bom? Eu, particularmente, realmente sinto muito sono em pistas retas. Porque, como eu falei, não tem muita coisa. É você ficar ali no reto, olhando o horizonte, sobe e desce, sobe e desce. E um abraço. Mas quando você está na curva, você vive sempre uma expectativa, tá? Ou entrar em curva posterior a outra. Então, você está nessa emoção aí. Você está ali chutando, de repente, você gosta de andar em alta. Aí, você já dá aquela beliscada no freio para entrar na curva de uma forma segura. Então, tem esse lance, tá? São várias informações que te obrigam a estar sempre executando suas ações em prol da sua segurança. Com base a tudo que é de caráter preventivo. Eu estou aqui no pedágio. Eu utilizo o Pass Express a nível nacional. Deve ter algum problema com o chip, mas ele já olhou ali. Está tudo certinho. E é isso aí, galera. É só uma dica básica, simples. Bem simples mesmo. Quero agora pedir um apoio a todos os meus fiéis inscritos e visitantes. Meus amigos e nena raves que estão sempre aí me dando apoio, assistindo meus vídeos. Vamos aqui agora manter o foco. Seta para a esquerda. Mudança de faixa. Vamos passar por essa carreta linda e maravilhosa. É isso aí. É uma Iveco. Seta para a direita. Vamos permanecer no local dos veículos mais lentos. Tá bom? É o seguinte. Todo mundo sabe que a criança de hoje é a semente para o fruto do amanhã. Beleza? Então, eu conto humildemente com o apoio de todos os meus inscritos e visitantes aí que passam ao longo do dia aí, vendo meus vídeos, interagindo comigo, fazendo crescer essa força, promovendo sempre a paz no trânsito. Quero mandar um salve agora nesse momento para meu querido amiguinho. É isso aí. O inscrito no canal aí tá bem jovem. É o Mikael Videos VJ. É isso aí. O mesmo pretende ser puxador de truque, carreteiro. É isso aí. Ele é apaixonado. Tá sempre compartilhando vídeos de jogos, de carretas aí. Então, eu dedico esse canal para todos os meus fiéis inscritos e visitantes. Vamos aplaudir. Vamos fazer valer esse conceito educacional do jovem, da criança. Tudo começa com um sonho. Então, vamos plantar o bem para que possamos lá na frente colher bons frutos. Tá bom, Mikael Videos VJ? Um abração do tio aí, Rodrigo Nogueira, do canal Rotas Nordeste. Tudo de bom para vocês. O link do mesmo eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Tem também meu parceirinho, meu amiguinho, meu amigão. É isso aí. É o Edenildon Tutoriais e Games. Tá sempre nesse lance inovador aí, tá? Colocando tutoriais, compartilhando com todo o seu conhecimento. Com todos os seus amiguinhos aí também da rede. Ele é criança, também tá sempre aí com esse foco de evolução. Então, nós como adultos devemos sempre valorizar esses jovens, porque de um certo modo compartilhar as suas ideias construtivas não deixa de ser um motivo plausível e interessante para que venha desvencilhar das coisas erradas. É isso aí. Vamos incentivar nossas crianças para que lá na frente retornem falar, possamos colher bons frutos. É isso aí. É o meu amigão aí, tá? É o Edenildon Tutoriais e Games. O link dele também vou deixar aí na descrição do vídeo para que todos possam fazer a visita e se inscrever. Deixa lá. Sou parceiro do Rota do Nordeste. Valeu, Edenildon. Um abração aqui do tiozão Rodrigo Nogueira do canal. Valeu. Tem também meu parceiro também do canal Trilhas do Lobo. É isso aí. Lá do estado de Goiás, que tá sempre compartilhando com todos aí suas trilhas, seus conhecimentos de sobrevivência. Inovador, né? É óbvio que não deixa de ser importante esse conhecimento que agrega esse fato de sobrevivência. É muito interessante porque não sabemos ao certo quando de fato iremos precisar. Tá bom? Então ele é um cara humilde, tranquilo. Tá sempre compartilhando aí essas ideias. Tá bom? A principal finalidade foi divulgar o canal dos meus amiguinhos aí, criancinhas aí, que eu tô sempre incentivando essa galera aí. Eu amo criança. Tá bom? Então o tiozão aqui, o titio da galera aí tá sempre disposto a ajudar todos vocês. E o meu parceiro já adulto do canal Trilhas do Lobo. Tá bom? O link dele vai tá aí também na descrição do vídeo para que todos possam visitar. Eu agradeço imensamente pelo apoio de todos vocês. Valeu, galera. Até os próximos conteúdos.